Música Bom amigos, uma boa tarde, mais um vídeo topado do canal Sítio H. Fernandes Você que ainda não me conhece, meu nome é Igor Fernandes Eu represento o canal Sítio H. Fernandes E no vídeo de hoje, mostrar aqui mais um lote de aves Embrapa 051 Uma ave muito rústica aqui para o Nordeste E eu estou aqui com esse meu amigo produtor, meu amigo Pedro Um grande produtor aqui, da localidade de Gancorra, Itapipoca, Ceará E hoje ele vai falar um pouco dessa ave, que é a Embrapa 051 Pedro, queria que você falasse um pouco desse seu manejo, desse seu trabalho aqui Que é essa ave, que é esse piquete, né? A Embrapa 051 Queria que você falasse um pouco assim, da postura dela Quantas semanas ela começa a abrir a postura Sobre os ovos, orgânico, né? Sobre todo esse seu trabalho que você vem desenvolvendo aqui na sua fazenda Sim, deixa eu ir embora Bom, a Embrapa foi a primeira ave que a gente escolheu para começar esse manejo de galinha, né? É uma ave, como você mesmo já falou, bem rústica É uma ave boa de lidar, boa de manejo Ela é só um pouquinho, é o temperamento um pouco agressivo Mas para isso a gente colocou elas em um sistema de piquete, né? Um sistema semi-intensivo, que elas não ficam só dentro do galpão Então elas passam o dia, elas têm essa liberdade Para tirar o estresse, né, Pedro? Ela tem que voltar a desestressar, né? Ela come uma tosinha no verde, desestressa, volta Come a ração Aqui a gente coloca a água em aburrão A ração em abundância É uma ave que ela entra em postura Em cerca de 24 semanas E vai até 90 semanas Os ovos dela, é um sistema de ovos mertiços, né? Que a coloração é diferenciada Vocês podem ver aí Pedro, você está apto a atender toda a população de Itapó, região? Sim, sim, a gente está fazendo entrega em alguns comércios Para as pessoas também locais que pedem Traga uma cartela, duas cartelas, três A gente faz esse tipo de entrega Sem taxa de entrega, né? Pronto Você aí, ó, que tem o seu comércio Seu pequeno comércio em Itapó, aqui em Amontada Em Tururu, em Umirim, em Trairi Quer comprar ovos de qualidade Ovos caipira, está aqui, ó Fala comigo, eu passo o contato do meu amigo Pedro Do Sítio Três Climas E aí você vai fazer sua reserva Vai fazer sua encomenda de 10, 15 caixas de ovos E aí ele vai deixar aí Sem taxa de entrega, não é isso, Pedro? Então chega pra cá, ó Onde tem preço, está aqui, ó Sítio Três Climas Preço, qualidade, viu? E tudo de bom tem aqui E olha aí, que manejo, que cultura bonita É a cultura, né? Essa criação de vasilhas caipiras O agronegócio, não é isso? Então é muito bom, muito bonito Muito bacana o seu trabalho Você está de parabéns O canal Sítio H. Fernandes tem o prazer De estar aqui Mostrando esse trabalho Bonito aqui, maravilhoso Do meu amigo Pedro E sempre eu vou estar por aqui Incentivando, ajudando Cada dia mais A esse rapaz A esse rapaz Conseguir chegar No topo Onde ele Onde ele quiser chegar Ele vai chegar Porque a gente vai Vai estar aqui junto com ele Aqui, viu? Então, Pedro Você está de parabéns, meu amigo Um forte abraço pra você De coração E o canal Sítio H. Fernandes Agradece aí E pessoal, o vídeo de hoje é esse Mostrando aí um pouco Desse trabalho bonito, tá bom? E nós estamos por cá Todo dia, o dia todo Mostrando o pequeno produtor Mostrando o suínio cultor Mostrando tudo aquilo Que é do produtor rural Nordestino Então, meu amigo O vídeo de hoje é esse O canal Sítio H. Fernandes Tenho o maior prazer De estar mostrando pra vocês O melhor da avicultura Do Nordeste Da nossa tapipoca E de todo o Nordeste Cearense Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser Nós estamos juntos Misturados Show